Pela primeira vez na história do Detran do Pará, o procurador-chefe do departamento não é um servidor de carreira, mas um advogado indicado com o único objetivo de garantir respaldo jurídico a muitas irregularidades. O braço direito do diretor-geral foi uma das pessoas que foi presa hoje nessa operação, que é o procurador-chefe, o Paulo Bentes, que não tem vínculo com o Detran, ele é um advogado que foi contratado pelo diretor-geral Walter Pena e foi colocado no posto mais importante depois do diretor-geral, que é o procurador-chefe, que é quem efetivamente dá respaldo jurídico para as ações da direção-geral. Paulo Bentes está entre os presos na Operação Blitz, comandada pelo Ministério Público do Estado, que investiga a existência de uma máfia especializada na venda de carteiras de habilitação no Estado. O homem de confiança do diretor-geral do Detran, Walter Pena, afiliado político do senador Mário Couto, também é suspeito de usar o cargo para beneficiar empresas com as quais teria ligação. Tem suspeitas de que ele tenha vínculo com uma autoescola, e essa autoescola, assim como um auto-socorro, que é guincho, que é ligado, teria sido ligado, se tem a ligação com o procurador-chefe, o Paulo Bentes, faria parte desse processo que está sendo investigado pela polícia civil. É no sentido de ter favorecimento da parte do diretor-geral, já que eles são um braço direito do outro, eles comungam da mesma visão, o diretor Walter Pena e o procurador-geral Paulo Bentes. Então, obviamente, que aí se há uma empresa vinculada a um, há um favorecimento em termos de ter acesso, mais acesso às ações do Detran, aos repasses de recursos. Para dar a impressão que não foi surpreendido com a operação, Walter Pena divulgou em nota que tinha conhecimento das fraudes na emissão de carteiras, e até teria dado apoio ao trabalho de investigação. Mas a verdade é que a chegada dos policiais à sede do Detran em Belém, provocou pânico entre servidores. O governo do estado foi pego de surpresa, assim como a direção do Detran. Hoje a gente viu pânico da parte da direção-geral, dos coordenadores, diretores, em relação à apreensão de equipamentos, apreensão de documentos. Desde que assumiu a posição de procurador, Paulo Bentes tinha se dedicado a atender aos pedidos do chefe e amigo Walter Pena, inclusive liberando licitações sem concorrência pública para obras de engenharia com valores milionários. O jornalismo da RBA TV teve acesso a documentos que comprovam os desmandos. Em dezembro do ano passado, mais de R$ 400 mil foram gastos na compra de materiais de consumo sem que houvesse licitação. Irregularidades sempre denunciadas pelo Sindicato dos Servidores, que luta pela exoneração de Walter Pena, acusado de perseguição e assédio moral. Quem se recusa a fazer parte do esquema do diretor sofre retaliação. Os servidores querem agilidade na instalação da CPI do Detran. Investigação que ainda pode resultar em muitas revelações sobre a série de falcatruas. A CPI do Detran tem muito a fazer. A direção precisa ser investigada de modo geral, porque um processo que envolve vários municípios não é algo que é espontâneo de servidor, é algo que é coordenado, que é arquitetado de cima para baixo, portanto tem gente grande no meio, além do procurador-chefe. E o diretor Walter Pena tem muito a se explicar. E a gente quer realmente ele seja afastado do Detran para que as investigações possam acontecer da forma mais transparente e sem a interferência dele. E a gente quer fazer uma coisa coisa ruins que nós temos que fazer. Obrigado.